Ai meu Deus, ai gente, levar esse cabelo agora, tomar um banho, dar cabeça aos pés, ai meu Deus, você não sabe quando tava precisando, gente. Quem faz sobrancelha de reina e os cílios fio a fio, fia, você nunca mais sabe o que é tomar um banho da cabeça aos pés, né? E ai como eu preciso fazer a manutenção dos meus cílios e minha reina todinha já foi, simbora, vou tirar esse dia pra lavar meu cabelo que também tá podre, fedendo. Outra coisa, vou tá respondendo algumas perguntinhas, meu Deus que hoje eu laço, vou tá respondendo algumas perguntinhas que eu deixei lá no Insta, tá bom? Então, aqui junto com vocês, calma, deixa esquentar aqui, não é assim não, aqui tá agarrando o toro, ó, meu Deus, que saudade disso, deste banho, sério. Enfim, ai eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Insta, né? Inclusive, ela me seguiu lá, pra você fazer parte também da minha caixinha de perguntas. Você pode deixar um conselho pra mim, você pode pedir um conselho, tirar suas dúvidas, certo? Ai eu tô sempre deixando lá no Insta, pra responder aqui no canal, certo? E deixa eu só lavar meu cabelo, eu tava pensando muito nisso, que ai na hora que tiver desenganaçando, eu vou responder muito com vocês, tá bom? Mas por enquanto, meu Deus, pois era muito, 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 muito isso. Esse cabelo foi um dos cabelos, assim, que eu mais amei, me identifiquei muito, entendeu? O disfarce que Ruth fez também, ficou assim, bem realzão, bem meu mesmo, sabe? Mas mulher, usar, entreleice, entreleice que fala, é babado. Porque na hora que fica sujo, que começa a coçar, meu Deus do céu. Você só quer arrancar aquilo tudo da sua cabeça, é desesperado demais. Mas pra mim, que já tô acostumada, né? Eu entro em desespero e corro com o banheiro pra lavar. Tá aqui, pô, tem que ir, pô, bater quando embola, vixi, olha isso. Tá aqui, tá tudo embolado, minha, que agora eu sou 244, vocês tão sabendo, né? Aí eu tô subindo aqui do Insta, ou do Instagram do canal, tem que atualizar vocês. Agora eu sou 244, aí eu sou, eu não cago embolando, filha. Todo mundo na moto já foi, embola todo. Esse braço também é o babado, mas é que com paciência a gente não consegue ficar bonitinho no ovinho de novo. Até falei com o Ruth que meu próximo cabelo, não tem próximo cabelo, vai ser manutenção. Vou passar aí uns três meses só com esse cabelo aqui. O tanto que eu gostei. Outra coisa que vocês me perguntam muito, se eu não tenho vontade de colocar um mega liso. Inclusive, acho que tem até essa perguntinha na caixinha. Gente, mega liso, pra isso eu tinha que alisar meu cabelo, tá na frente, assim, na hora do disfarce. A raiz não ficar na caixa tirada e o restante liso. E tipo, tem uma coisa que eu não quero é alisar meu cabelo. Eu não quero nem sonhar em pranchar meu cabelo, entendeu? Porque eu tô na luta ainda, dele voltar aquele black, aqueles cachos bonitinhos que ele era antes, entendeu? Então, não, eu não tenho vontade nem de mostrar que eu ia ficar a poca ronda ainda. Ia ficar a verdadeira poca ronda, mas eu não quero, não quero escovar meu cabelo, não. Não por agora. Então, vocês sabem que eu sou muito aleatória, sou muito bipolar e tal. E aí, vai que lá na frente, um tempo depois, eu dou a louca, né? E que ele escovar, mas não aumento não. Desde menorzinha, gente. Eu nunca gostei de alisar todo final de semana, voltar todo mês, alisando a cabelo. Aquela escova quente na minha cabeça, no meu cu. Ah, fica lindo, fica lindo. Cabelo liso é a coisa mais linda do mundo, com atenção de cuidar, agritivo e tal. É a coisa mais perfeita, mas... Só se a gente tá com todo cabelo, com piscos, quentão, queimando, né? Que meio que não. É mesmo? A única coisa que eu não comprei foi o creme, que ele é específico para cabelos orgânicos. Acabei não comprando. Não, não achei em lugar nenhum, né? Aí, não sei nem o que eu vou fazer pra desembaraçar. Acho que eu vou comprar um qualquer ali e passo. E vou pedir o específico na Shopee. Acho que eu vou lá no mercadinho e compro um qualquer. Só pra desembaraçar agora mesmo, sabe? Esse daqui, gente, pode passar escova, vocês acreditam? Ele é o, se não me engano, tal bi-orgânico. Sim, o canto é muito bom, velho. Muito bom mesmo. Nunca mais um bate-papo no banho, né? Atualizando vocês da fofoca, dos machuóis da minha vida. Nunca mais, né, menina? Ai, gente, tô sumidinha aqui do Insta, mas vou tentar voltar. Ô, do canal. Meu Deus, só falo Insta, Insta, Insta. É muita plataforma. Ó. Olha isso aqui. Ó que lindo. Meu Deus, eu tô muito apaixonada. Vai com aqui o material dele. Quem vê assim, velho, parece até que é humano, tipo, é alzão mesmo. Humano, acho que exagerei, né? Não, velho, mas ele é perfeito. Esse aqui é o mesmo do antigo que eu tava. O meu material. E eu falei, mulher, eu quero daquele material, porque ele é muito bom, aquele material. Ó. Eu só tenho uma desleixada esses dias, né? Não tava ajeitando ele na hora de dormir. Tipo, trançando em dois e colocando na pirinha, botando uma touca. Ah. Tava toda desleixada, por isso que embola muito. Eu acabo perdendo muito cabelo na hora que eu vou desembaraçar. Mas, filha, você cuidando direitinho ou não é? Você, xiii, fica legal que esse material fica muito bom mesmo. Vai ficar perfeito o mês todo aí. Você linda. Belíssima com seu organismo. É verdade pra você cuidar. Toda vez que eu vou botar o bom, fala. Mas embola muito, mim. Você vai passar estresse. Gente, eu não passo estresse com nada, filha. Quando eu quero uma coisa, nada me estresse, não. Eu queria esse muco. É só você ter paciência. Porque pra ficar bonitinha, mulher, de qualquer jeito, você vai passar um estressezinho, né? Se você for usar o seu próprio cabelo, qualquer cabelo que você botar, de qualquer forma, qualquer jeito, você vai passar um estressezinho. Até trançar. Uma hora você vai passar um estressezinho com a estrança. Vai enjoar. Vai querer tirar. Vai tirar mesmo. Entendeu? É paciência, mulher. Você tem que ter paciência pra desembolar. Eu sou um dia aqui do canal. Mas eu vou me esforçar pra aparecer mais. Ah, eu sou assim, mulher. Eu sou assim. Se você é novo aqui, você se acostume. Viu? Que eu sumo e apareço com o sinal de tivesse acontecido. Mas realmente não aconteceu não. Só durante o tempo mesmo. Eu não pensei que eu dei um, mulher. Mas pra frente a minha mente. Minha mente tava cheia. Tava me organizando. Entendeu? Tudo isso. Ah. Nelso ia apertar a minha mente pra ver. Eu sumo de novo. Mas enfim. Ai, gente. Tenta coisa pra vocês, velho. Mas ai. Tipo assim. Ai, eu falo demais. Eu falo assim. Gente, não vou contar tal coisa. Mas quando eu já comecei a falar. Essa câmera me puxa. Puxa a minha língua. Estinha. Como se fosse um imã. Na câmera com a minha língua. Porque eu já começo a querer falar tudo. Mas tipo assim. Tem coisa, gente. Que pra dar certo é acreditado, né? Eu pensei, Deus sabe. Mas pô. Eu gosto que vocês sabem, doutor. Eu gosto de contar tudo. Eu gosto de ter tabu na minha vida. Mas eu tô vendo que ultimamente. Eu tenho que aprender a guardar algumas coisinhas pra mim. Esperar mais um tempinho lá pra frente. Pra contar certas coisas. Entendeu? Ai. Porque eu falo muito isso. Mas na prática eu não faço não. Conto mesmo. Se eu estiver feliz, eu conto. Porque eu acho que vocês são pessoas que gostam de mim, né? Então eu gosto de contar sempre pras pessoas que gostam de mim. É isso. Mas eu tenho que aprender muito. Porque não é todo mundo aqui não, viu, fia? Tem gente aqui assistindo só. Esperar uma quedinha minha. Vai achar que é dia 9 ou meio. Porque rebola até o chão. Quando chegar lá. Quando você me vê no chão. Porque eu escalei. Entendeu? Vai ver menina caindo não. Com fé em Deus, fia. Ai, eu fico revoltada. Sabe que eu passo aqui horas e horas agitando meu cabelo. Ai, do nada. Aparece um maluco. Uma maluca. E vem fumar perto de mim. Eu surto, fia. Sai toda arrumadinha bonitinha de casa. Pra alguém vir fumar do meu lado. Eu surto. Tem nada contra quem fuma não, fia. Mas do meu lado não. Ai, aquele fedor de fumaça toda em mim. Eu fico boa, sabia? Ai, eu fico boa. Eu fico boa. Eu fico boa minha cara. De bicho de bicho. Bequinho de tucano. Eu faço logo. A pessoa já se toca. Sai de perto de mim. Eu entro a maioria das vezes. E eu mesmo que saio de perto da pessoa. Não suporto a gente fumando, velho. Ainda mais perto de mim. Sai toda caprichada no meu superfume. Cara. No meu cabelo que passa três horas lavando. Tá? A pessoa que eu fumo apeteu. Não ficou boa. A parte eu preciso trazer um arrume-se, né? Com esse muco aqui. Eu me alinho todo e não vou pra lugar nenhum, velho. Não trouxe um arrume-se ainda com esse muco. Sai com esse cabelão feche. Inclusive esses dias até sair. Só não gravei arrume-se, velho. É porque ultimamente eu tô saindo mais assim. A dois e tal. A outra coisa assim. Love. Quando eu vejo meu hoje eu tô arrumada. Tô longe. Sabe aquela fase da vida que você tá apaixonada? Assim, ser apaixonada não. Pera, apaixonada é forte, né? Falar isso. Mas quando você tá assim. Só de olho em uma pessoa só. E é só aquela pessoa. Você fica cega. Talvez não, né? Porque só eu sou assim. Eu sou bem cercada. Quando eu gosto de alguém. Ficou bem cercado para a minha vida toda pela pessoa. Aí depois que eu me toco e falo. Meu Deus, eu tenho uma vida. Eu tenho um canal. Eu tenho um Insta. Eu tenho uma amizade. Eu tenho família. Mas aquele momento bom. Aquela situação gostosa de início. Ai, como é gostosa. É aquela sensação de... Tô falando demais, né? Já tô falando demais, né? Mas deixa lá, deixa lá. Ai, não vou falar assim. E é aquela sensação gostosa. Tipo, de estar conhecendo alguém e tal. Que tipo assim... É legal. É aquele momento. Aquele momento bom de conhecer a pessoa. Aquele frio na barriga. Aquela coisa assim, sabe? Eu chego nesse assunto por quê mesmo? Eu sou horrível de memória. Eu nem sei por que eu cheguei nesse assunto. Ai, mas enfim, é isso. Ai, esqueci o que eu tava falando, gente. Ah, sim, lembrei. E é isso. É aquele momento que tipo, quando eu vou, já tô arrumada. Já tô longe. Não lembro mais de nada. Não pensei em ninguém. E já foi, entendeu? Mas eu já voltei já pra realidade da vida. Já acordei. Já tô aqui no canal. Aparecendo bastante no Insta. Entendeu? E é isso, menina? É isso mesmo que eu queria dizer. Olha aqui. Olha aqui. Que perfeição, velho. Orgânico. E orgânico, menina. Tá aqui. Aqui tá embolado. Tá vendo? Embolado que só, na verdade. Tira uma raiz. Nunca, moleque. A raiz vai bater aqui, ó. O entrelice. Mas ainda vai contar com esse cabelo. Eu que não, que eu tinha um lixo. Começa a pegar minha mente pra ir trocar o cabelo. Mas enfim. Tô apaixonada. Tô apaixonada e com preguiça. Que eu leio de desembolar. Detalhe. Tô lavando esse cabelo aqui à noite, viu? Uma loucura que só, mas não é? Tava coçando muito. Eu tava com vergonha. Duvido de conchinha. O cabelo todo fedendo. O macho tá até gripado. Tô começando a achar que o fedendo. O cabelo pôde. Que fequitou o nariz do bichinho. Eu não duvido, não. E passar aqui os dedinhos. Meu Deus do céu. Por dentro desse caracol. Uma dificuldadezinha. Uma dificuldadezinha que vale a pena, né? Uma dificuldadezinha que vale a pena, ó. Oxente. Reclamar de quê? Não sei ficar desse dificuldadezinha que me deixa maravilhosa. Não, né? O cabelo não é esse privilégio. Todo o rosto sustenta. Ai, gente. É muito heavy, tal. A gente fala assim. Ah, você tirou heavy, tal. Você é heavy, tal. Tá achando que me ofende? Do graças a Deus por isso. Aí eu chego num lugar, né? O povo fica me encarando e tal. Aí a minha tava falando. Oxente, aquele povo ali te olhando, te encarando. Ela deve me seguir. Deve ser fã. Deve ser fã. Não aceito menos. Na minha cabeça vai ser minha fã. Tá me encarando e minha fã. E tá com vergonha de vir falar comigo. Na minha cabeça é isso. Aí eu vou lá bater cabeça com ninguém. Sair todo um dia. Pra eu estar brigando na rua, batendo cabeça com o que ele tá me olhando. Tem que me olhar mesmo, me arrume. Me arrumei todo é pro povo me olhar mesmo. Vou ficar chateada sem ninguém me olhar. Vou me sentir uó sem ninguém me olhar. Volto pra casa correndo, é perigo da distância. Me arrume de novo. Quando eu brilho, todo mundo me olha lá em cima. Eu fico me sentir bem. Eu quero que me encarem mesmo. Eu não ligo pra isso não. Ah, tá me olhando. Uxi. Me arrumei todo é pro povo me olhar e me encarar. E se não me olhar, que eu vou me sentir mal. E se me olhar muito, eu tenho certeza que é minha fã. Você me segue, tá comendo e me falar comigo. Gosto. Chamar atenção. Eu tô no complexo fumando. Gente, você tem umas músicas de rosto. É de ouro homem, eu sou louca, louca, louca. Eu nem dizer assim, ah, eu sou louca por ele, porque ele é lindo. Não. Eu sou louca pelas músicas dele. Essa é a letra dele. Da música dele é o rosto. Então, isso aqui. Olha esse nome. Vou nem fazer isso. Pra não bagaçar os cachos. Vou nem fazer. Eu fazendo. Mas enfim. Mas enfim. Olha que linda, menina. Olha. Aí só tem algumas partes aqui ainda que tá embolado. Certo? Que ajuda tudo ali na tesoura. Mas já tá fecha. Tá vendo? E aqui é o disfarce. Também a partezinha que eu faço no baby hair. Certo? E é isso. E esse cabelo ficou o cabelo, viu? Ficou o cabelo. Quem tira vai me dizer que não gostou. Que eu não aceitei com esse cabelo. Eu digo que você não tem bom gosto. Vai dar um vídeo lá e que sua opinião não vai levar, não. Mas enfim. Ó. Vamos ver. Olha isso, menina. Já desbracei todo. Fui lá no Mercadinho. Peguei esse Scala aqui. Foi o que eu achei. O Scala pra desbracear esse orgânico. Até eu comprei o meu apropriado pro orgânico, tá, gente? 11,70 a mulher eu dei. Falei, meu Deus do céu. Em escala 10 reais. Deu 11,70. Mas foi o que tinha. Ó. Eu desbracei toda essa parte de cá. Tá vendo? Todo esse lado. Ó pra aqui, meu Deus. Apaixonada. Mandei um vídeo ali pra Ruth. Ruth, você botou um ouro no meu cabelo. Na minha cabeça, mulher. Botou um ouro na minha cabeça. Ó pra aqui. Desembaraçou. Fácil, fácil. Desse lado daqui. Esse tanto aqui, ó. Tirei esse tanto aqui, tá vendo? Aí só vou desembaraçar esse lado aqui. E aproveitar. Vou responder as perguntinhas junto com vocês. Meu Deus. Essa mulher botou um ouro na minha cabeça, filha. Nem sabe. Mas, enfim. Bora lá. Deixa eu abrir a caixinha de perguntas aqui. Deixa eu ver se eu acho. Porque já tem, ó. Uma cara, moleque. Eu coloquei essa caixinha de perguntas. Uma cara. Todo dia vocês ficam lá no meu Instagram me cobrando de responder. Mas eu vou responder aqui junto com vocês. 11 de abril. A caixinha que eu coloquei. Ó pra quem. Não vou responder todas não. Vou não prometer responder todas não. Vou fiar. Fiz logo sincera pra vocês. Mas eu respondi assim as mais, né, perguntadas. Menina, eu tô apaixonada, ó. Olha isso aqui. Mas não foi porque esse lado. Mas vai ser rapidinho. Bora lá. Deixa eu ver. Gabi perguntou. Seu nome é Minnie mesmo ou é apelido? Gente, meu apelido que é Minnie. Meu nome é Emily. Porém, já falei várias vezes aqui que eu não gosto do... Que me chamem de Emily. Não é que eu não gosto do meu nome. Não acho ele feio. É que eu prefiro que me chamem de Minnie, entendeu? Espero que vocês respeitem isso. E não me chamem pelo meu nome. Já bloqueei mais 10. Que veio o negócio de me chamar pelo meu nome. Até a amizade fica. Se me chamar pelo meu nome, eu paro de falar. Não, mas enfim. Luana colocou. Tá sumida por quê, mulher? É aquele caso que eu falei pra vocês aí, gente. Tava dando um tempinho. Porque a mente deu um mega bloqueio. Não sabia o que eu postar pra vocês. Tava postando aí, minha início de sempre. Aí eu dei uma pausa, mas tô voltando. Nem com as mesmas coisas de sempre, mas tô voltando, entendeu? Antes das minhas coisas de sempre, do que sumir 100%. Pois. Michelle colocou. Vida eu dançando tem quando. Gente, pra quem não sabe, eu danço. Comecei minha vida na internet por dança. Gostava, gostava muito. Mas chegou um momento que eu não quis mais gravar vídeo dançando. Eu simplesmente falei, vou mudar. Vou mudar meu conteúdo. Tipo assim, não parei de dançar. Mas parei de postar vídeo dançando, entendeu? Eu sou bem assim, gente. Do nada eu quero mudar. Tipo, eu sou bem aleatória. E aí simplesmente parei de postar vídeo dançando. Também trazia muito, muito seguidor homem. Que ficava com muita merda. Muita coisa de necessário. Que não entende o que é a dança, né? Querendo ou não, a gente gosta de dançar jogando a bunda. E tal. Mas vai dizer, ah, mas também quer... Mas também não me amo, né? Porque eu gosto de jogar minha bunda. Que eu vou dar liberdade pra mim e falar uma coisa. Não, Fê, não é assim não. Entendeu? E aí eu preferi evitar. Parei de postar vídeo dançando. Não gosto mais. Quando eu posto um vídeozinho assim dançando. Até com frase mesmo. Eu não me sinto tão confortável mais. Entendeu? Mas eu acho melhor de postar minhas fotinhas, minha carinha. Meus vídeos assim falando com vocês e tal. Mas vida dançando, gente. Eu não gosto de postar mais não. Não fala meu nome. Eu tenho 13 anos e já perdi a minha vigidade. Mas tô com medo de falar pra minha mãe. Assim, gente. Eu acho melhor a gente chegar na nossa mãe e contar. Eu cheguei na minha mãe e contei não. Não contei não. Entendeu? Mas eu acho melhor você chegar e contar. Porque aí você cria mais confiança com ela. Porque ela sente que, ah, eu posso confiar na minha filha. Ela chegou pra mim e contar. Ah, então outra filha ela também vai contar. Ela tem também pra ela te levar no ginecologista. Te passar agora anticoncepcionais. Entendeu? Não tem medo não, gente. Nossa mãe não é bicho não. Ah, mas minha mãe me bate. Ah, mulher. Pior é só ela te subir pela boca dos outros, né? Porque a gente sempre acha que pode confiar em amizade. A amizade confia em outra amizade. Clicar na boca de sua mãe não vai dar certo. Se ela souber pelos outros. Entendeu? Então é melhor você mesmo chegar e falar. Gente, eu não sei se eu vou conseguir. Respo não deve fazer noção do meu cabelo não, né? Mas bora lá. Bela colocou. Tem planos pra 2024? Gente, todo ano eu tenho plano. Todo mês, toda semana eu tenho planos. E meus planos de 2024, a maioria, graças a Deus, foram conquistadas. Que a maior, das maiores, que era meu sofá. Vocês sabem. Falava direto. Comprei meu sofá. Foi o que mais, meu Deus. Outra coisinha que eu já comprei também, que ainda não posso falar. Tô esperando chegar, mas já comprei, né? Entre outras coisas, gente. Várias. Mas a minha meta, assim, maior pra 2024 era comprar meu sofá, juro. E eu já comprei. Nem minha TV, gente, do quarto. Não tava, sabe? Com tantos planos, assim. E mesmo assim, eu já comprei. Meu quarto já tá... Deixa eu ver. Porque eu queria botar uns quadrinhos nele, né? Então vamos dizer assim... 90% decorado. Tô satisfeita 90% com o meu... Com o meu quarto. Olha isso aqui. Isso aqui tudo. Eu pico a tesoura. Karen colocou. Vem pro Rio de Janeiro esse ano, gente. Só Deus sabe, viu? Só Deus sabe mesmo. Não tem... Tem como eu chegar pra você e dizer, gente. Eu vou pro Rio de Janeiro esse ano, assim. Eu quero ir. Tem que ser positiva? Tem. Mas não tem como eu chegar aqui dizendo... Tem um plano e Deus tendo outro pra mim, sabe? Então, eu não sei. Pretendo. Eu quero. Se Deus permitir. Se minha dívida eu souber administrar direitinho, eu chego no Rio de Janeiro esse ano. Mas se não... Me entregar nas mãos de Deus, sabe, gente? É bom a gente esperar acontecer primeiro pra depois contar. CF colocou. E aí, preta, como tá a vida amorosa e mental? Tá de boa, gente. Minha mente mesmo tô tentando, moleque. Porque tem uma hora que buga. Que dá um surto. Começa a pensar demais. Começa a achar que eu tô atrasada na vida. E começo a dar um... Bate uma ansiedade louca pra as coisas aconteçam logo. Que... A lei buga, né? Um dódio. Mas aí, numa hora, eu boto um ouro, um ano. Tomo um banho, lavando a cabeça aos pés. Entendeu? Procuro me distrair. Surto. Mas depois eu volto ao normal. Entendeu? Mas nada de muita preocupação. Então, é paz. Tô de boa. É bem, nós em dó de amulé. Mas aí, nós bota no lugar de inovamente. Denise colocou. Por que não contou pra nós que tá de macho, dona Minnie? Gente, assim. Olha o caso do meu macho. Tô conhecendo, sim, uma pessoa. Tô saindo. A gente tá se conhecendo ainda. Entendeu? A gente não desgruda. A gente não sai da minha casa. Já conheço minha família toda. Mas a gente tá se conhecendo ainda. Não, mas é sério, gente. Então, tipo assim. Na hora certa. Eu chego aqui e mostro pra vocês. Eu sei que vocês me cobraram muito. Por não ter mostrado o rosto. Por não ter falado quem é. Mas, tipo assim. Eu creio que na hora certa. Entendeu? Ainda tem uns detalhes assim pra se ajustar. Ou ver lá na frente. Se conhecer mais. A gente ainda tá cedo. Só tem o quê? Um mês só. Então, só tem um mês. Né? Então, quando eu tiver o pedido. Vamos ver se fosse. Se tiver o pedido de namoro. Não tem. A gente só tá ficando. Se conhecendo. Saindo. Entendeu? No momento tá de boa. Mas, a gente tem que passar por nossa fasezinha. Pra ver se é a pessoa realmente certa. Que eu quero pra mostrar pra vocês. Entendeu? Gente. Meu YouTube. Meu Insta. Vocês vão. Tipo assim. Minha família. O meu trabalho. O meu espaço. Onde eu trago pessoas aqui pra vocês. Que vocês vão levar pra vida. Entendeu? Vocês vão sempre me cobrar. É. Me cobrar. Me perguntar sobre essas pessoas. Igual as meninas. Vocês me perguntam direto sobre as meninas. Vou tragar as meninas aqui. Entendeu? E aí. Vocês ficam falando. Ah. Para onde se fala. Para de falar com as meninas. Não. Não para de falar com as meninas. Aí a gente se fala. Aproveitando essa pergunta. Outra pergunta. Aí a gente se fala. Estamos sim em fase diferente. Onde. Onde. Piranha. A gente não falou tudo errado. Eu não sei nem porquê. É. Onde Piranha. Tem o relacionamento dela. Mora com o namorado dela. Então ela vive mais com o namorado dela. Porque a gente se fala assim. No WhatsApp. Onde. É. Agatha. Também tem a vida dela. Recém solteira. Então ela tá. Tá no momento de curtir muito. A vida dela. De sair. De aproveitar todos os homens. Sim. Que ela tá mais do que certa. Rafaela. É. Vai ser mamãe agora. É. Mas a gente se fala sempre. Quando dá. Entendeu gente? Estamos em fase diferente. Não é porque tipo. Eu não vou. Não tô sempre com as meninas. Que eu não tô falando com elas. Estamos em fase diferente. E mesmo se eu não falasse. Tá. Tá bom também. Porque tipo. São ciclos. São momentos. Uma hora. Alguém vai morrer. Uma hora. O ciclo vai encerrar. Entendeu? A gente não tem que tá. É. Aceitando coisas chatas. É. Pra ter pessoas na nossa vida. Entendeu? Então mesmo se a gente não estivesse falando. Tá. Tudo bem também. E é isso. E mudando de pau pra cacete. Agora do nada. Que eu sou bem aleatória. Um conselho e um desabafo ao mesmo tempo. É. No início do ano. Quem me acompanha no início. Já vai lembrar. Que eu falei. Gente. A minha maior meta desse ano. Abaixo do meu sofá. É parar de ser besta. Porque gente. Eu sou muito besta. O povo dá-lhe tapa na minha cara. E eu ainda dou o outro lado. Pra pessoa bater. É. Eu posso. Gente. Eu me esforço demais. Pra ter as pessoas na minha vida. Que eu acabo esquecendo. Que eu também sou grande perca. Entendeu? Então assim. É perca ou perda. Ah mulher. Esqueci. Enfim. E aí. Eu. No início do ano. Eu falei. Porra véi. Vou parar de ser besta com o povo. Eu faço de tudo. É. Tento juntar todo mundo. Entendeu? É. Tô sempre fazendo tudo pra juntar todo mundo. Pra ver as pessoas. Que acaba que. Ninguém vem me ver. É. Ninguém pergunta se eu tô bem. Ninguém pergunta se eu tô presidindo de aula. Ninguém me dá nada. Entendeu? Então tipo. Isso é ser amiga só. E eu não quero isso pra mim. Eu queria. Quero esse. Reciprocidade. Tanto de relacionamento. Quanto de amizade. E aí. Eu me afastei de várias. Entendeu? Então. Se daqui pra frente. Eu me afastar demais ainda. É por causa disso. Porque eu tô cansada de só eu ser amiga. Entendeu gente? Então assim. Mas sim. Eu falo com as meninas. E a maioria foi isso. Cansada de ser amiga sozinha. Mas. É isso. Sim. Não. Eu ia falar. Voltando. Aí eu falei. Meu Deus. Aí pronto. Eu peguei e falei. Minha maior meta. É. Deixar de ser besta. Com as pessoas. Aprender que se há qualquer vacilozinho. Eu não vou mais perdoar. Eu vou me afastar. E foi assim ó. Entendeu? Eu botei meu joelho no chão. Na virada do ano. Vocês sabem que eu não. É. Não saí né. Aí já tem uns dois anos que a virada do ano. Eu não saio. Eu fico em casa. Faço. Boto meu joelho no chão. Faço uma oração. E fico em casa de boas. E aí esse ano. Eu botei meu joelho no chão. Eu fiz a oração. E na oração eu falei. Meu Deus. Me ajuda a não ser besta. A não tá perdoando essas pessoas. Que não sei o que. E de lá pra cá. E eu incluí nas minhas orações. Toda noite choro. Aí eu incluí nas minhas orações. De me afastar sempre de gente falsa. De gente falar mal. E andar junto. Entendeu? E início de lá pra cá. Eu vi muita coisa acontecendo. As pessoas assim ó. Se afastando assim ó. Do nada. Comecei a me afastar de todo mundo. Comecei a enjoar. E passei a outros lugares. E aí como eu vou pra certos lugares. Acabou não vendo as pessoas. E não saindo com as pessoas também. Entendeu? E aí eu ficava. Meu Deus. Do nada. Do nada. Eu parei do cansei de usar isso. Cansei de andar com outras pessoas. Cansei de passar de lugares. Mas não é do nada. Tá tudo incluso na de oração. Porque Deus tá vendo. E ouvindo coisas que a gente não vê. Como tá nas nossas costas. Entendeu? Então assim gente. Vão dizer que eu me afastei de muita gente. Fica de macho. Mas não é. Não tem nada a ver. Só eu no meu óculos. Só eu no meu óculos. Dolorosei. Entendeu? E é isso. Do nada menina. É isso gente. Do nada. O desabafo do nada. Mas é isso. E aí volta a pergunta da menina. Que disse que eu contei sobre o macho. E é isso gente. Eu vou esperar mais um pouquinho. Vou ver se realmente é uma pessoa certa. Legal. Pra vida. Não é momentânea assim. Eu sei que vocês estão de momentos. Mas eu quero uma pessoa que seja um momento duradouro. Entendeu? Que seja mais de dois meses. Um ano mais ou menos. Eu trago ele pra vocês. Tá bom? Pode deixar. Quando fizer um ano. Eu trago pra vocês. E as me perguntou. Já fez sua marquinha da semana? Gente. Tá difícil fazer marquinha aqui. Porque tá chovendo muito, 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 muito. Já que não tem aquele... Aquela caixa né? Como é que fala? O paredão. Acho que é o paredão que fala. Também não me dou bem. Só me dou bem no sol. De fazer marquinha no sol. Então não. Não fiz minha marquinha essa semana. E ele perguntou. Um lugar que sonha em viajar. Vocês já sabem né? Eu vou em Rio de Janeiro. Eu sou louca. Doente. Roberta colocou. Por que não assume seu cabelo e fica usando esses cabelos falsos? Porque eu gosto desses cabelos falsos. Eu amo. Me sinto muito, muito bem com esses cabelos falsos. Eu amo mesmo. E ainda não estou preparada pra usar o meu próprio cabelo. Estou em transição. Então enquanto eu puder usar meus cabelos falsos. Me senti bem. Bonita. Eu vou usar. Entendeu? É isso. Mari colocou. Trepisada esse ano pra ver Uruan. Gente eu pretendo viu? Pretendo esse ano ir pro trepisada viu? Pegar blackzinho pra ver Uruan. Quero. Mas só Deus sabe. Só Deus sabe. Eu queria uma expectativa. Vou botar na minha cabeça. Da minha cabeça. Comprar louco. Comprar sapato. Comprar tudo. Chega na hora. Deus tiver outro plano. Eu vou ficar puta da vida. Então agora mula. Eu tô te perguntando. Não é a mão de Deus. Ela colocou. O que tem nesse quarto que você fica tanto nele? Gente aqui tem minha paz. Tem minha liberdade. É o meu cantinho. Onde eu posso chorar. Gritar. Ficar nua. Posso ser eu mesma. Entendeu? Eu amo minha paz. Ficar sozinha. É meu quartinho. Meu cantinho. Cada coisinha aqui é minha conquista. É minha felicidade. É meu sonho. O meu quarto é o meu mundo. Sério. Eu amo ficar nele. O Luciano colocou. Ficaria com um branquinho. Gente. Desde quando cor é alguma coisa agora. Óbvio que tem nossas preferências. Não vou ser falsa também. A gente não. Eu prefiro um pretinho e tal. Mas, gente. O que importa mesmo é como trata a gente, né? Se trata bem. Se manda um pique. Mentira. Tá nem sem interesse. Não é, não é? Mas, real. Se trata bem. Já foi, filha. Não importa se é branco. Se é preto. Não. O que importa é se tratar bem, né? Faz o que eu mando. Me obedece. Me banca. Mentira. Mas que me obedece. Faz o que eu mando principalmente. Eu acho que era um filho. Era um macho desobediente. Não. Eu deixo pra mãe dele. Uó. Gente, juro. Vamos fazer esse videozinho assim. Conversando com vocês. Eu sinto que vocês estão aqui. Sei lá. Principalmente tá precisando tanto conversar com alguém. Desabafar. Blá. Sabe? Tô me sentindo assim. Não vou dizer sozinha. Porque eu não tô sozinha. Né? Nunca tô. Mas é bom, né? Você, tipo, falar. E ouvir também a opinião das outras pessoas. E tal. E ultimamente eu não tô tendo isso. Tô mais na minha. Tinha quietinha. Chateada com algumas coisas. Ai, eu tava com saudade. Vou conversar um pouquinho com vocês. Tava mesmo. Deu uma afastadinha aqui. Mas já tô de volta. Vocês sabem. Me perdoem. Me perdoem não, mulher. O quê? Deixa de drama também. Sabem que eu vou e volto. Sobri pra lá. Me deixe. Gente, eu não sei. Pedi desculpa. Vocês acreditam? Pedi desculpa pra mim. Eu acho que eu tô sendo fraca, viada. Eu não sei. Pedi desculpa. Eu tenho um ego, um orgulho doido. Vocês não estão em noção. Mas eu acho que, tipo assim, gente. Gente, se eu falhei com a pessoa. Ou se alguém falhou comigo. Eu não consigo perdoar. Não consigo perdoar. Eu nunca vou esquecer. Real. Nunca vou esquecer que você me fez. Então, tipo. Se eu errei com a pessoa. Eu acho que nunca mais vai ser como antes. Porque eu acho que, tipo. Eu me boto no lugar da pessoa. Eu acho que a pessoa ali não iria me perdoar. Entendeu? E aí eu acabo não pedindo desculpa. Mas, tipo assim. Se você chegar pra mim. Tentar. Mesmo errada. Se reconciliar comigo. Vou chegar em você. Vou falar. Pedir desculpa também. Entendeu? Eu sei reconhecer meu erro. Porém. De primeira não. Primeiro você. Primeiro. Por mais que eu tive errado. Você disse. Desculpa. Mas. O clima já não fica mais o mesmo. Sabe? Tipo. Aí se tiver uma próxima briga. Aí eu já lembro. Aí eu já fico chateada comigo mesmo. Por ter te perdoado. Sendo que. Você já vacilou comigo uma vez. Entendeu? Aí fica aquela. Tipo aquela magoazinha no coração. E eu nunca acho que errada é a pessoa. Sempre acho que é eu. E realmente sou eu. Porque se a pessoa já me magoou. E eu dei espaço para a pessoa me magoar novamente. Errada não é a pessoa que me magoou. Quebrou minha confiança novamente. Errada. Sou eu que dei espaço. Para a pessoa. Entendeu? Se vocês veem que o papo está aí bem aleatório. Ai foda-se. Porque eu sou dessas. É quando eu cheio de assunto. Cheio de coisa para falar. Ai gente. Queria poder muito falar do meu macho e tal. Meu macho novo. Eu não sei se vai dar certo. Tu sabe gente. Não querendo ser negativa não. Mas é bom. Né? Aquela sensação. Aquele gostinho de algo novo. De conhecer uma pessoa. Aquela sensação de borboleta no coração. É legal. E tipo. Eu queria ter alguém para conversar sobre. E eu não estou tendo. Por exemplo. Me abrindo aqui 100% com vocês. As meninas não apoiam de jeito nenhum. Porque na mente delas. Eu vou fazer que nem pirâmide. Vou me afastar. Vou começar um namoro. E vou me afastar delas. Sabe? Mas não é o caso. Vou me afastar. Se eu sentir que eu não estou sentindo. É... Não estou sentindo abraçada. Nesse momento que eu mais preciso. Entendeu? Independente que vai dar certo ou não. Porque elas ficam falando. Não vai dar certo. Isso é besteira. Nem que você tome um corno. Nem que ele te traia. É... Não vai dar certo. Sabe? Como no prédio. Entendeu? Eu ficava falando essas coisas. E tipo. Cara. Não. A gente quer um... Não. E aí. Como é que tá? Mulher. Toma cuidado. A gente quer tipo. Mulher. Toma cuidado. Vai devagar. Ou então se jogue comigo na minha empolgação. Porque sabe que eu sou empolgada mesmo. Entendeu? E eu creio que eu acho que pirência passou da gente também. Eu agora sentindo na carne. Por isso. Porque. A gente fala. Abriu o olho dela direto. Mulher. Abriu o olho com esse mágico. Porque ele já fez isso. Entendeu? Então tipo assim. Magoou ela. E eu não queria que ela se magoasse de verdade. De... De novo. E aí. Eu ficava. Mulher. Pelo amor de Deus. Fica aí. Você tá namorando só. Que não sei o que. Não sei o que. Antes de eu abraçar ela. Mesmo. Ela querendo ou não. Me inocendo pra ela ou não. Entendeu? Pra me abraçar ela de qualquer jeito. E eu não fui amiga desse. E aí. Agora eu tô passando na carne. Né? Ainda também. Você é a paixão de mim. Mas eu queria. Menina. Do meu lado. Nesse momento. Pra poder falar. Gente. Isso e isso. Acontece. Isso e isso. Mandar fotinhas e tal. Sabe com o que eu tava. Você me dizia na foto. Sobre o meu box. Dia desse. Minha mais nova amiga. Carla Estefani. Isso mesmo. A youtuber. Que eu mais. Uma das youtubers. Que eu mais amo. Agora minha amiga. E a gente tava com os outro macho e tal. E eu tava muito feliz. Porque tipo. Eu tenho muita admiração por ela. E agora. E agora. Eu desabafo com ela. Somos. Amigas. Né? Você sabe que eu sou emocionada. Você acha minha amiga. Mas enfim. Tenho meia hora aqui. Só nessa partezinha aqui. Mas tá fechizinho. Tá bonitinho. Aí eu gosto. Sabe gente. De conversar. Sentar pra te ouvir. Sentar pra falar da minha vida. Gente. Onde eu chego. Eu falo da minha vida. Onde eu chego. Menina. Depois eu fico. Meu Deus. Eu falei disso. Disso da minha vida. Com não sei quem. Aí depois dá os boatos na rua. E eu não sei porquê. Porque eu mesmo me entrego. Eu espero nem o povo falar de mim. Eu mesmo. Eu mesmo falo de mim. Enfim. Muito aleatório. Eu sou muito aleatória. Eu sei que eu falo uma coisa por cima da outra. Mas... Espero que vocês me escutem. Preciso de alguém pra conversar comigo. Ou conversar comigo. Menina. E as perguntas que eu já tava esquecendo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Olha. Cheio de coisa. Eu vendo se tem mais alguma coisinha. Inclusive gente. Me sigam lá no Insta. Tá bom? Que eu tô sempre deixando caixinhas de perguntas lá. Pra gente conversar. Interagir horrores. Olha. Como tá ficando. Fecha aqui só. Menina. Poderia estar finalizando. Pra ir pro bairro de Chilato. Uma coisa assim. Né, mole? Mas aqui tá um bate-rio retado. Uma chuva aqui só. Acho que vocês estão escutando daí, né? Barulho de chuva. Fecha. Yasmin colocou em qual bairro você foi no vídeo de compras com as meninas e as lojas, gente? Foi no bairro da... Foi lá na Lapa. No centro, né? Que o povo fala aqui em Salvador. Lá a gente acha muita, muita coisinha barata. Boa, entendeu? Muito bom. Então, na Shopee, gente. Na Shopee também vocês acham... Assim, não é... Não chega na hora, né? É exato. Assim que a gente que tem pressa gosta. Então, eu indico vocês que são daqui de Salvador e na Lapa, que lá bateu a perna, a mulher 1, bateu a perna pra comprar. Oxe, fia. Chego em uma loja, tá de 50. Chego na outra, não vou pesquisar direitinho. Chego na outra, tá de 10. Oxe, é daqui que eu levo. Entendeu? Não ligo. Gente, eu não sou muito esse negócio de original, não. Né? Não, mas não é original. Vem a cara, dá pra vestir? Eu não vou ficar lua, não, né? Pronto, eu levo. E aí, moleque, bata a cabeça com isso, não. Um dia, sim. Eu vou me ostentar toda. Mas, no momento... Deixa eu continuar com a minha vida de mão de vaca mesmo. Negocinho que eu pego de 100 ali, pego de 10 ali e volto com mais coisa que eu não tava nem precisando. Porque eu sou dessas. Vou sair daqui pra ir lá buscar um negócio, vou levar um volto cheio de coisa. Inclusive, eu tô precisando ir lá, fazer umas comprinhas, tô precisando de acessórios, de roupa. A roupa nem tanto, gente. Eu tô comprando só cana ali e não tô usando. Não tô usando. Eu vou procurar bater uma perna. Vou procurar bater uma perna. Que eu nunca mais saí. Que é bem interessante, ó. Minha e minha mãe não deixam eu usar calcinha fio só porque eu tenho 13 anos. Mas umas amigas minhas já usam. O que eu faço? Mulher, primeiramente, que a mãe sabe mais, sabe? Você só tem 13 anos. É no seu tempo. Nada, 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 nada de querer fazer as coisas. Porque as amigas já fazem. Entendeu? Elas já estão no tempo delas. A mãe delas deixa. É indiferente. Nada de achar que sua mãe é sua inimiga ou pior mundo. Só porque não te deixa fazer algo que suas amigas já fazem. Entendeu? Não, gente. Não é assim, não. É no seu tempo, mulher. Uma sogra que ela não deixava a filha dela usar o bem. Por ser virgem. Entendeu? E aí eu falei, não, pode usar. Não tem nada a ver, não. Mesmo sendo virgem. Eu sei que agora vai começar um bocado de tabu nos comentários. Mas sim, gente. Pode usar sim. Mas enfim. Aí ela falava que não. Que não podia. Ela falou, a gente pode sim. Só que aí depois eu falei. Não. Se a mãe dela tá dizendo que não. Não pode. Entendeu? Porque independente que lá no rótulo, ou seja lá onde for. Ou eu esteja falando que pode. A mãe dela, a mãe que pariu ela, que cria ela, que sabe o que é melhor pra sua filha dizendo que não é não. Entendeu, gente? Às vezes a gente não, filha. Quer bater o pé porque a gente acha que a gente sabe de tudo, que a gente é a melhor, que a gente já cabeça, que nossa mãe acha que a gente não pode. Não, gente. De vez em quando abaixa a guarda e escuta. Experiência própria. Entendeu? Abaixa a guarda às vezes e escuta. Entendeu? Então se sua mãe tá dizendo que não é, não é mulher. Não usa, não vai criar uma guerra dentro de casa com sua mãe. Que te cria, te dá as coisas, te ajuda, te pariu. No caso aqui é amizade. Entendeu? Que quando você dá as costas, não sabe nem se fala mal de você. Se não fala, vai... Usa também. Entendeu? Então espera um tempinho, moleque. Acaba que você vai 14, 15, 16. Você usa suas fiozinhas. Loucura, moleque. Yasmin colocou. Por que não grava no bate-lata, Amine? Gente, no bate-lata é som. Entendeu? E vocês sabem que aqui não pode botar música ou gravar quando tiver música por causa dos direitos autorais. Só por isso. Mas tipo assim, quando eu gravo a Rumi C aqui, nos stories eu posto lá. Sabe? Como foi a noite e tudo mais. Não tem como eu postar aqui por causa dos direitos autorais mesmo, das músicas. Entendeu? E é isso. Acabei, gente. É não, mas deixa eu dar foto isso aqui. Ai, meu Deus. De hoje eu termino, termino e não termina. Também eu tô pegando um fininho e fininho. Porque essa parte da frente aqui tá bem emboladinha. Tô sentindo bem emboladinha mesmo. Vitória colocou. O Amine, eu tô tão feliz que eu tô namorando. E detalhes. Ele é meu ex-ficante de dois anos. Felicidades, Vitória. Ai, é muito gostosinho, né? Essa sensação, essa borboleta assim no coração. Dizendo, ai, eu tô namorando. Eu tenho uma pessoa legal e tal. É um momento legal. Sabe? Viva o seu assinamento. Deixe de psicose. Se for pra ser, vai ser. Se não for, não vai. Entendeu? Se ele fazer alguma merda, é culpa dele. Por causa do caráter dele. Não seu. Entendeu? Então, seja feliz. Aproveite o seu momento. Tudo é momento. Hoje você pode estar com ele. Amanhã não. Mas ele tá tudo bem também. Não vai numa conversinha de amizade. Não vai numa conversinha de ninguém. Tá te fazendo bem. Tá te tratando bem. Olha isso. Olha os detalhes. Se ele estiver fazendo bem. Se não estiver, chama pra conversar. Entendeu? E é isso. Seja feliz, meu irmão. Felicidades a você. Seu relacionamento. Tá bom? Próxima. Eu amo. Eu amo quando vocês vêm me contar. Mini, passei em uma prova. Mini, fiz isso. Mini. Ai, gente. Eu me sinto muito amiga de vocês. Sério. Eu me sinto muito bem. Muito bem mesmo quando vocês vêm me contar. Uma vez eu tava no paredão, no bate-lata, né? E aí a menina nem me seguia. Ela simplesmente falou. Ela me mandou um texto. Olha como se fosse outro. Ela me mandou um texto. Que ela não me conhecia, mas que simplesmente ouviu meu perfil e sentiu que deveria desabafar ali comigo. Alguma coisa mandando ela falar comigo no direct. A minha nem me seguia, nem nada, gente. Nem me conhecia. E aí começou a desabafar. E eu parada no bate-lata. Sentei no chão do bate-lata e comecei a conversar com ela. Ela falava sobre um relacionamento abusivo que ela tava passando. Então ela tava gritando mais e tudo mais. Mandei ela ir orar. Se pedir libertação a Deus. Entendeu? Porque você sair de um relacionamento conturbado é complicado. E Deus teve que ter bastante força de vontade. E aí o povo fala. Ah, tá passando isso porque quer. Realmente. Porque a gente quer. Mas é difícil. E sem apoio é mais difícil ainda. Entendeu? E é isso, gente. Acabei de fazer bem daqui. Eu não quero falar. Quero desabraçar meu cabelo falando. Acabei de fazer uma loucura aqui. Bem na frente. Meu Deus. Bem na frente. Eu toquei aqui na frente o todo. Rosiane colocou. Mini, conta como foi lá no ginecologista. Pra vocês que não tão me acompanhando lá no Insta. Oxi. Ai, acabei, foi. Ai, gente, acabei. Ah, não. Na foto aqui. Na foto do bolinho. Ai, meu Deus. Socorro. Socorro. Cala a boca que você que pediu esse cabelo. Não tô reclamando, não. Bota só esse bolinho aqui. Pra quem não me segue lá no Insta. Eu fui já depois desses dias. Ver como é que tava, né, gente. Tá tudo boa. Graças a Deus. Tomei os remédios. Usei uma espumada, né. Assim. No dia a dia, graças a Deus. Vou voltar a tomar minha injeção. Eu tomava... Poxa, esqueci o nome agora. Mas era um sem parar. Era um remédio sem parar. Um anticoncepcional. Eu tinha que tomar todo dia, todo dia, todo dia. Pra mim, eu tinha que tomar 16. Só que a minha injeção tava descendo. Entendeu? Porque eu comecei a tomar porque ela ficou 3 meses descendo sem parar. Aí eu tomei o sem parar. Pra parar de descer. Entendeu? Ah, você entendeu, né? E aí, quando começou a... Voltou a normal. Ficar os 8 dias dela. Que a minha injeção vai ficar 8 dias. Fia, feliz. É a mulher que fica 3. Descer no 8 dias na mão. Falei... Para de estar enfiando remédio pra dentro de mim. Aí eu peguei e parei de tomar. Ah, fui lá de ecologista. Troquei de novo. Troquei por um... Injeção. Meu Deus do céu. Isso tá na dificuldade. Só que eu tava indo tomar direitinho. Minha injeção. Só que é uma dor. Terrível. É uma dor terrível. Eu não gosto de injeção. E aí, certo dia, eu vi a prima de Piranha falar que... Que Rafaela não precisava tomar... O Rafael do quê? Que Piranha não precisava tomar injeção. Porque eu não tava tendo um relacionamento sério com ninguém. E isso automaticamente entrou na minha cabeça, gente. Vocês acreditam? Aí eu parei de tomar. Porque, tipo, eu não tava tendo um relacionamento fixo com uma pessoa. Tipo assim... É... Não tava me relacionando direto com as pessoas. Aí eu parei de tomar. Entendeu? E... Aí agora que eu vou voltar a tomar. Porque eu estou me relacionando fixo. Dando horrores direto. Parei. Desculpa aí minha tia e minha mãe que vai me assistir. Foi aí. Enfim. E aí eu vou voltar a tomar agora a minha injeção. Entendeu? Porque eu tô tendo um parceiro fixo. Mesmo. E é isso, gente. Terminei, ó. Desembaraçou o buco. Meu Deus. Ai, muito satisfeita. Muito satisfeita com esse buco. Real, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui, véi. Meu Deus. O bicho ficou lindo demais. Aí era só um rolazinho assim aleatório agora. Hoje a gente ia ter um TQT pra eu ir. TQT pra quem não sabe. É rolê de moto. Tá ligado que o povo fica empinando a moto? Pois o macho gosta disso. E agora eu gosto também. Eu acho que o filho acabou de encher. Mas enfim. Fazer só um baby rézinho aqui na frente. E tal. Deixei ela, menina. Com o baby ré. Gente, eu lanço o baby rézinho assim. O meu baby ré. Né? Porque esse baby ré aqui não pode se chamar de baby ré. Simples. É um baby ré de mini. Porque só ela faz. Lanço o baby ré. Quem disse que o cabelo não é meu? Olha isso aqui, véi. Eu fico encantada. Encantada mesmo por esse cabelo. E olhem aí. Como ficou tudo, menina. Perfeito, ó. Perfeito, perfeito. Já falei que eu tô apaixonada por esse cabelo? Não, né? Vou repetir. Tô apaixonada. Vou comprar minha cama agora. Pra mim ir. Olha isso. Olha isso. Ai, foi isso, vidas. Cabelo é desembolado. Né? Deixa eu responder só mais três perguntinhas aqui. Deixa eu ver. Beatriz colocou. Qual sua experiência com alongamento de cílios? Gente, eu gostei do alongamento. Inclusive, vou colocar de novo. Mas assim, eu falei pra vocês que não pode molhar porque fica ardendo. Toda vez que eu vou molhar, arde. Aí vocês começaram a dizer que não é normal arder, não. Mas o meu arde. Tipo assim, eu amei. Ficou perfeito. Só essa questão de molhar fica ardendo. Acho que é a ponta da colinha que fica ardendo o meu olho. Mas é quando eu molho, porque não pode molhar, né? Eu sei. Comprei até ali isso umedecido. Pra tá limpando o rosto, pra não precisar molhar. Predestinada colocou. Em qual série você tá na escola? A gente parei no segundo ano. Eles automaticamente passou todo mundo. Então agora eu estou no segundo ano. Faltando só um ano pra terminar, mas vou ver se eu termino o ano que vem. Eu faço em 6 de aquela prova que termina logo. Ainda não sei. Que ela colocou. Trocou de iPhone há um tempinho já. Uns 2. Há 1 a 2 meses já. Que eu tava com 8. Que no caso esse aqui. A minha paixão que vocês perguntam direto. Que eu vou fazer o que eu fiz com ele. Não vou fazer. Não fiz nada. Tá aqui comigo. Não desgrudo. Amo meu 8 Plus. Pelo 14 Pro Max. Troquei? Troquei não. No caso eu comprei o outro. Agora eu tenho um 14 Pro Max. Emanuele colocou. O que fazer com alguma amizade para de falar com você do nada sem motivo nenhum? Aí depende. Nunca é do nada. Vai ver ela sobre algo que você falou dela por trás. Vai ver... Ela tá chateada com até um pessoal dela. Entendeu? Uma coisa assim pessoal dela. E que ela não tá afim de falar com ninguém no momento. Às vezes não é nem sobre a gente. Gente, tudo a gente acha. Ai meu Deus, o que eu fiz? Fulano tá assim. Quando vai vir falando sobre alguns problemas, minha cabeça cheia. Entendeu? Ou você andou falando alguma coisa e fulano e fulana descobriu. Porque a gente acha que... A gente... O povo acha que a gente nunca vai descobrir, né? O que fala da gente por trás. Mas Deus sempre manda. E é isso. Vai ter que ver direitinho aí. Ah, e foi isso, vidas. Vou terminar de responder o restante lá no Insta, tá bom? Vou tá deixando aí a arroba Minisouza. Pra vocês darem acompanhar. E... É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra me ajudar. Se inscreva se não for inscrito. Se você chegou até o final desse vídeo. Muito obrigada por ficar aqui me escutando. Falando várias coisas aleatórias. Eu sou muito aleatória. Eu sei. Tá bom? Prometo não tá sumindo muito. Não, não vou prometer isso não. Porque eu sou bem aleatória. E... Enfim. Um beijo. Até o próximo vídeo, tá bom? Não, mas antes de sair desse vídeo. Gostaram? Você gostou, mulher? Pare. Beijo. Tchau. Tchau.